Fala galera, bom dia, bom dia galera, tudo na paz, tranquilo Galera, começando mais um videozinho aqui, sabe o que a minha mãe agora botou eu pra fazer? Caçar um dinho em uma galinha que tá gritando pra cá, galera Porque as galinhas não botam desde casa, só botam no mato Galinha você sabe como é que é, né família? Família, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha Vamos chegar aos mil inscritos, tô precisando muito galera desses mil inscritos Em nome de Jesus, vamos chegar aos mil inscritos, já chegou aos 800 Família, já deixa o like aí E eu e o Xaninha, vamos caçar aqui a linha da galinha, né Xaninha? Aqui me acompanha aí pra vocês verem se nós encontramos a linha da galinha Por aqui, por baixo não tem Bora Xaninha, pra cá Ela gritou, foi pra ali, que a mãe disse Ela gritou, foi pra ali, família, vamos ver Vamos achar ela pra ali Olha galera, aqui ó, boldo Esse boldo aqui, família, é bom demais pra Tomar o chá dele Chá de boldo, já viu o que eu falava? Vai fazer as galinhas Vendo as galinhas Vamos ver se não racha o ninho delas Porque amanhã Falou que eu tenho que achar o ninho dessa galinha hoje O galinha gosta de botar em moita de banana, né família? Vocês aí que já moraram em sítio Nesses lugares assim Igual aqui, ó Que é um sítio Tá vendo aí, família? Que é um sítiozinho E olha o Xaninha lá Mas é um Xaninha, família Pra onde eu vou, ele vai atrás Né, Dudu? Bora ver se não racha o ninho da galinha, né família? Tem que achar o ninho dessa galinha hoje Aqui é uma caixinha d'água Aqui é um pezinho de coco Ali é os cajamanga Sítio da mãe aqui, galera Achei, galera Galera, presta atenção O jeito que galinha é, ó Tá vendo essa pia velha aqui, galera? Essa pia Ela era daqui, dessa casa Nessa casa minha aqui Essa casa aqui é minha, tá? Como vocês sabem aí nos outros vídeos Aí tem uns vídeos nessa casa Então, galera Eu fiz primeiro a casa Aí eu botei essa pia pra cá Então, essa pia Ela já tá muito ruim Vazando Então, nós isolou ela Montamos essa outra pia aqui Essa outra pia aí da casa Tá vendo aí? Nós montamos essa aí E isolemos essa Então, galera Olha só como é que é a galinha Onde a galinha veio botar Olha só Onde ela tá Viu? Tá vendo aí, galera? Não vou nem levantar ela Tá vendo aí? Aí ela vai tirar os pintinhos Os ovinhos Só que Parece que tá pingando água Bem aqui, galera Tão vendo aqui, ó Tá pingando uma águazinha Bem aqui Eu vou ter que cortar o cano Mas como é o verão, né, família? Como tá no verãozão Vocês sabem Não tá chovendo muito Não tá chovendo, né? Ela pode ficar aí Até ela tirar os pintinhos dela Olha o tempo, família Olha o céu aí, família Azulzinho Não tem uma nuvem, família Parece que não vai chover Até ela tirar os pintinhos dela Não vou levantar ela Não vou espantar ela Vou deixar ela aqui Só mesmo pra registrar Esse momento, galera Olha aí Galera Galinha É bichinho sabido Inteligente demais Ela não botou no chão, família Olha aí, ó Aqui ela podia colocar ali Podia botar aqui E aqui embaixo Olha onde ela veio botar Tá vendo, família? Família Esse foi o videozinho Da galinha botando o ovo Da galinha chocando Já se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha E tamo junto Se inscreve aí Deixa o like Pro YouTube me ajudar aí A mandar pra mais gente aí E muito obrigado Pra quem tá assistindo meus vídeos Pra quem tá se inscrevendo Quem é novo aqui Meu nome é Leide Mar Pereira Silva E tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha E galera É muito engraçado Aqui lá, galera Tá vendo aquela área lá Aquela área lá Tem uns lugarzinhos bons De ela botar urso Mas ela não foi botar lá Olha aonde ela veio botar Galera Muito, muito lindo, né galera? Então vou deixar ela aqui Que aqui não chove Que não molha Só vou cortar A encanação Dessa pia aqui Porque nós não estamos mais usando ela mesmo Vou cortar Pra não ficar pingando água Que é pra ela tirar os pintinhos dela E vai acompanhando aí Que quando ela Vai tirando os pintinhos aqui Eu vou fazer um vídeo Pra você, galera Eu não sei Quanto tempo Ela tá Choca aqui Porque a menina Que mora aqui na minha casa Minha casa é alugada, sabe? Ela não usa essa pia Mas ninguém sabe quantos dias tá Já me disseram que a galinha É 22 dias pra tirar os pintinhos, família É 22 dias Eu vou contar de hoje pra frente Falou, galera Um abraço Fica com Deus Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E tamo junto E aí Quem é que vem mais eu? Né, Dudu? Falou, galera Um abraço Fica com Deus A galinha botou os ovinhos aí Vai chocar Em nome de Jesus Vai tirar os pintinhos Tudinho Abençoado Fica com Deus Eu nem vou levantar ela Pra não espantar ela Falou, galera Um abraço